Nós vamos dar continuidade a esse momento, essa oportunidade que o programa Melhoria nos dá de reflexão, de discussão sobre os nossos fazeres lá nos nossos municípios em relação à educação. Está sendo muito importante para nós, daqui da região da Uvapa, e eu acredito que para vocês também. É mais um espaço que a gente está garantindo para as discussões, para que elas aconteçam, para que elas continuem. E é isso que a gente precisa, ter esses espaços garantidos, para que haja, de fato, uma reflexão sobre os rumos da educação no município. Para dar continuidade, nós vamos estar chamando a Mônica Brandão, que é coordenadora pedagógica da oficina municipal, que vai estar, junto com a Paula Lozano, fazendo a mediação da fala do Davi, que eu vou apresentar para vocês. O Davi vai ter a palavra agora à tarde com a gente, vai nos dar esse prazer de contar a sua experiência lá de Goiás. O Davi foi superintendente de programas educacionais especiais da Secretaria de Educação de Goiás, onde foi responsável pela execução e monitoramento do Pacto pela Educação, Plano de Reforma Educacional de Goiás. Formado em economia pela USP, durante a faculdade atuou na FIP e na FIA. Depois você fala o que significam essas siglas. Trabalhou em outras áreas dos setores público e privado, como Secretaria de Educação do Ceará, Prefeitura de Suzano e Fundação Leman. Davi, seja muito bem-vindo. A palavra é sua. Obrigado. Primeiro, eu queria, então, estar agradecendo o pessoal da oficina pelo convite. O que eu vou fazer aqui para vocês é, na verdade, contar um pouquinho do que foi a nossa experiência lá em Goiás, desse processo que vem desde 2011, que é, apesar do plano de... ser um plano de reforma educacional, o que a gente percebe, na verdade, na operacionalização dele, no fazer, é que, na verdade, ele foi mais um plano de mudança educacional dentro da rede de ensino. Só para te esclarecer, FIP é a Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, lá do IPC, Calcula Índices Econômicos. Então, também queria estar agradecendo a Paula e a Mônica por estarem aqui nos ajudando nessa apresentação. E eu queria, na verdade, fazer um trato com vocês. Como eu vou estar falando um pouco da experiência nossa lá em Goiás, basicamente, de como que a secretaria procede, como que eram os processos, como que se desenvolviam as ações, eu acho que é muito mais rico se a gente fizer uma apresentação mais dialogada com vocês. Então, queria deixar aberto desde já o microfone para vocês estarem fazendo perguntas, não precisa estar esperando o final da apresentação para estar levantando os pontos. Eu acho que vai ser muito mais produtivo tanto para mim quanto para vocês, para a gente estar esclarecendo os pontos no momento que a gente estiver tratando. Para começar, eu acho que uma das coisas que a gente tem que ter muito claro e que em Goiás foi um ponto muito forte é o processo de planejamento da rede de ensino. Então, quando a gente pensa no planejamento da rede de ensino, a gente tem, no nosso caso, era a rede estadual, vocês são redes municipais, então é o plano estadual de educação. Na rede estadual de ensino, a gente tem o plano estadual de educação, que é um instrumento que define quais são as metas e ações que a secretaria, ou que o governo, na verdade, o governo do estado, vai realizar em um período de 10 anos. No caso de vocês, o plano municipal de educação são as ações da secretaria no período de 10 anos. Há o plano de governo. Acredito que todos vocês aqui, por estarem em prefeituras, também tiveram esse plano, que o candidato prefeito de vocês apresentou durante o período da campanha, e que ele também tem que ser incorporado durante a gestão de vocês. O próximo passo é o plano plurianual, que é o planejamento de quatro anos das ações do governo, que é o que você vai realizar durante o seu período, o seu mandato, mais um ano do mandato seguinte. O plano de ações articuladas... Só mais uma pergunta. Quem é que é secretário municipal de educação? Ou chefe de departamento de educação? Nós temos quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Quais de vocês têm o par elaborado? Uma quantidade boa. Mais uma pergunta. Quantos de vocês receberam recursos do MEC nos últimos dois anos? Tiveram ações do plano de vocês aprovado? Estavam mais ações do MEC. Estavam mais ações do MEC. Como? Estavam mais ações do MEC. Está, mas assim, mas quem tem... Quais de vocês, secretários, têm ações que foram aprovadas, que serão financiadas? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, está em uma posição razoável. Eu estou perguntando isso pelo seguinte. É para reforçar mais a questão do planejamento. O MEC, quando ele vai analisar o PAP, ele é muito clica para olhar a metodologia de planejamento do município. Então, ele analisa se é um planejamento muito bem feito e se é um planejamento que condiz com a realidade do município. E a gente, enquanto rede de ensino em Goiás, nós também tivemos que elaborar o nosso próprio PAP. Uma coisa muito importante é que o PAP também tem que refletir todos esses outros instrumentos de planejamento nele. Então, o PAP tem que estar muito ligado ao que tem no plano de saúde e educação, no plano plurianual, no plano de governo. E, por último, aqui desses instrumentos de planejamento, a gente tem o Pacto pela Educação, que é o Plano de Reforma Educacional. Apesar de não gostar muito desse Plano de Reforma também. Porque, depois que eu entrar neles, vocês vão entender um pouco mais, porque ele não é tanto o Reforma, mas ele é mais no sentido de mudança educacional. Então, esse foi o quinto instrumento que a gente entrou. Só para vocês terem uma noção geral de como funcionavam as coisas em Goiás, antes desse processo. A gente tinha um Plano Estadual de Educação, que é um plano que tinha 227 metas. É um plano que foi aprovado em 2008, com vigência até 2017. E essas 227 metas, elas estavam divididas em nove áreas de concentração. Então, o plano é um documento de 77 páginas. Então, já não é um documento muito fácil de você olhar, porque, para você analisar um documento de 77 páginas, você vai levar, no mínimo, uma hora. Você vai ter que sentar. E, para quem é dirigente municipal de educação, ou para quem é diretor, muitas vezes, essa uma hora faz muita diferença dentro da dinâmica do dia a dia. Então, você também não tem tanto tempo para estar analisando. E aí, uma das coisas que nós percebemos lá, olhando para o Plano Estadual de Educação, é que o plano estava, não diria que genérico, mas é um plano bonito, bem organizado, cheio de boas intenções, só que, na prática, ele era um plano que não trazia muita objetividade. Então, por exemplo, eu coloquei aqui para vocês um gráfico, perdão, uma tabela e duas metas para vocês entenderem um pouco como que estava. Então, o Plano Estadual de Educação de Goiás, ele ainda reflete aquele movimento que vem da política educacional brasileira desde os anos 90 e entrou nos anos 2000, que é, basicamente, o movimento de focar as políticas educacionais no acesso. E, assim, nós aqui, principalmente aqui no Estado de São Paulo, a gente já sabe que essa é uma questão, não diria que superada, mas nós já estamos no passo seguinte. Beleza, eu coloquei todo mundo dentro da escola, agora o que eu faço com todo mundo que eu tenho? Que é a questão, que a Paula também comenta, que é a questão de discutir a qualidade. Então, assim, o primeiro ponto é que o Plano Estadual de Educação, ele não tratava especificamente da qualidade. Isso a gente consegue ver, não tratava da qualidade em pontos quantitativos ou mensuráveis, com definições do que é qualidade ou mesmo do que é desempenho. E aí, aqui, para vocês terem uma noção das metas, uma das metas que tinha aqui para o ensino fundamental é dar continuidade à implantação progressiva da jornada escolar de tempo integral até o final da vigência desse plano. Então, beleza. É uma meta. Mas o que ela diz objetivamente? Dar continuidade. Dar continuidade a quê? Quanto que eu vou precisar para dar essa continuidade? Quantas escolas em tempo integral eu vou ter que construir? Ou que eu vou ter que adaptar para poder fazer isso? Então, assim, é uma meta que está lá, que eu vou ter que executar, depois eu vou ter que avaliar, mas eu não sei, basicamente, o que eu vou avaliar, porque eu não sei de onde eu estou partindo e nem sei especificamente onde eu quero chegar. A outra meta que tem aqui, que é para o ensino médio, que é a seguinte, assegurar a política de qualidade do ensino médio garantindo pluralismo pedagógico e flexibilidade curricular para atingir os níveis satisfatórios de desempenho, visando a diminuir a evasão e a repetência. Novamente, é uma outra meta que ela fica mais vazia. E, assim, o Plano Estadual de Educação, ele está todo nessa linha aqui de metas mais, em concepções mais vazias, certo? Sem objetividade. Eu estou falando isso e estou insistindo até um pouco, porque eu sei que vocês estão desenvolvendo, junto com o pessoal do Melhoria, o processo de elaboração do Plano Municipal de Educação de vocês. Acho que já estão na fase das conferências. Então, nesse processo, vocês vão ter que elaborar os documentos ainda. Então, assim, é um pouco também para vocês perceberem, vocês não caírem um pouco também nessas situações, certo? Com relação ao Plano de Governo, o Plano de Governo de Goiás, ele tinha, basicamente, três questões relacionadas à educação, que era a instalação de colégios tecnológicos, a transformação das unidades de ensino fundamental em escola em tempo integral, e implantação do piso salarial dos professores. Então, assim, novamente, o que deveria ser o Plano de Governo? O Plano de Governo deveria ser as questões mais específicas, as ações que você vai tomar. O que vai ser a sua prioridade? E aqui, a gente tinha em Goiás, novamente, uma questão muito mais superficial, não era muito objetiva. Davi, desculpe te atrapalhar, só um minutinho. O Dijão pediu para a gente avisar que quem quiser fazer pergunta está liberado mesmo, é de verdade. Então, por isso, as meninas estão nas duas laterais com microfones, quem quiser, é só levantar a mão, ela vai até vocês. Participem de verdade. Obrigada. Isso. Na verdade, eu acho que, se vocês participarem, vai terminar enriquecendo muito mais, porque, assim, eu estou falando aqui para vocês de uma visão de Estado, de uma rede muito mais complexa, bem diferente de vocês, uma rede de quase 1.100 escolas. Então, assim, se vocês também tiverem, levantarem suas questões, acho que a gente consegue dialogar e chegar em algumas posições mais factíveis e que vocês podem levar, inclusive, para a rede de vocês, que até um dos objetivos dessa apresentação é que vocês possam também estar absorvendo conteúdo para vocês trabalharem. Com relação ao Plano de Ações Articuladas, vocês, em Goiás, a gente não tinha um plano elaborado, que é o plano requer um diagnóstico da rede, ações para melhoria, e essas ações, elas devem vir todas com laço de impacto financeiro. E aí, eu chego aqui no Pacto pela Educação. Por que eu coloquei o Pacto pela Educação, apesar de não ser uma lei, ser um projeto interno da Secretaria, por que eu coloquei ele no mesmo patamar do plano estadual de educação, do plano de governo? Por quê? Quando a Secretaria, a nova gestão assumiu a Secretaria, ela teve que fazer algumas escolhas. Eu acho que quem é Secretário Municipal de Educação aqui, vai entender muito bem isso que eu estou falando. você chega e, assim, você tem muitos problemas, muitas medidas que você tem que tomar. E aí, é o seguinte, se você for, no dia a dia, só resolver os problemas, as medidas, as ações estruturantes, as políticas estruturantes, vocês não vão conseguir implementar. Vocês vão só ficar, todo dia, um dia vai resolver o problema do fogão da escola que pegou fogo, no outro dia vai resolver o problema do menino que caiu do ônibus do transporte escolar, e vocês não vão conseguir traçar políticas realmente. Então, o Pacto pela Educação, apesar de não ser um projeto de lei, não é o plano estadual de educação, ele surge nessa perspectiva como um plano que deu diretriz para que a gestão da Secretaria pudesse andar. Ele estabeleceu as prioridades e as diretrizes que seriam seguidas nesse governo. E aí, novamente, ele é um plano de reforma educacional, mas, na verdade, vocês vão ver no decorrer das ações, que o que ele promoveu, na verdade, foi um processo de mudança dentro da rede. Ele tirou a rede de ensino de Goiás da zona de conforto e fez todo um agito. Colocou os professores e os diretores para estarem interagindo, para estarem trabalhando mais. E deu foco e direcionamento para a atuação, tanto da secretaria quanto da escola. Entrando aqui no Pacto pela Educação, eu vou mostrar um pouco para vocês como que se constituiu o documento do Pacto. Isso aqui, ele está aqui nessa apresentação, também pensando do ponto de vista de que vocês, tem um plano municipal de educação em que vocês estão trabalhando, e quem é diretor de escola tem uma outra questão também. Tem, por exemplo, o seu PDE, que é o Plano de Desenvolvimento da Escola, onde é necessário elaborar um planejamento das ações que vai desenvolver na escola durante todo aquele ano. E a metodologia do planejamento é basicamente a mesma. Então, para vocês entenderem um pouco como estava a situação em Goiás, eu sei que aqui a letra está um cinza, está um pouco clara, e vocês não devem estar enxergando, mas o que está destacado aqui, nessas linhas amarelas, são os resultados da rede de ensino de Goiás até no IDEB de 2005, 2007, 2009 e 2011. Então, você vê que é uma rede, nos anos iniciais, que ela está caindo no desempenho. Aqui, 2011, ela sobe um pouco, e esse processo de mudança do Pacto, as ações começaram a ser desenvolvidas em 2011. Então, eu vou pedir nesse primeiro momento para vocês desconsiderarem aqui 2011. E aqui, novamente, nos anos finais do ensino fundamental, você vê no ranking dos estados, o estado de Goiás caindo também. Ele até cresce no IDEB, mas ele cresce muito pouco do que os outros estados crescem. Deixa muito a desejar. Eu estou lembrando, gostaria de lembrar para vocês, por exemplo, aqui no ensino médio, ele chega em 2007, 2009, a 16ª posição. Só que, assim, Goiás tem a décima economia do estado. É o décimo estado mais rico, e aí você está aqui em uma posição que você tem, por exemplo, estados como Acre, Ceará, que são os estados mais carentes do ponto de vista econômico, e que conseguem ter um desempenho muito maior. Então, assim, esse daqui foi o primeiro aspecto que levantou, que deu uma chacoalhada na secretaria. Bom, a gente tem que fazer alguma coisa. O nosso diagnóstico, quando a gente olha para os outros estados, ele não é bom. Aqui, quando a gente olha novamente para os níveis de proficiência, para o IDEB de 2007, na Prova Brasil de 2007 e na ANEB, a gente vê que apenas 9... Perdão, na ANEB aqui, que é ensino médio. Só 9% dos alunos da rede saiam da escola com os conhecimentos adequados de matemática. E, em língua portuguesa, esse número era só de 27%. Então, assim, a primeira coisa que a gente fez foi fazer uma análise de indicadores qualitativos, perdão, qualitativos, não, indicadores de qualidade, para poder elaborar um plano de atuação. Aqui, ainda no diagnóstico, nós começamos, então, depois de olhar para a gente, olhar para outros estados, nós fomos olhar em outras esferas também. Então, por exemplo, aqui nós analisamos a questão da remuneração dos professores. E aí, aqui é interessante porque a gente começa a ver que Goiás, apesar de ter aqui o 15º IDEB no ano de ensino fundamental, ele tem uma remuneração dos professores a metade do que tem o primeiro colocado, menos da metade. No entanto, o primeiro colocado, aqui que é o Distrito Federal, ele também não é o primeiro colocado no IDEB. Então, o que isso mostra para a gente também, quando a gente faz esse tipo de análise, é que o salário não necessariamente, ele também está ligado ao desempenho da rede, ao nível de aprendizado dos alunos ou do IDEB. E, assim, é muito importante, quando você está fazendo um diagnóstico, fazendo uma análise, você começar a cruzar mais de um tipo de informação. Então, por exemplo, nesse caso, a gente está observando remuneração e IDEB. Aqui no ponto seguinte, quando a gente estava analisando também a questão da remuneração dos professores, nós olhamos também para os outros profissionais do Estado com nível superior. E olhamos onde que estavam os professores também, para a gente entender que nem sempre o professor, ele é o tão coitadinho assim, quando a gente olha para outras carreiras. Que ele tem uma remuneração ruim? Tem. Que ele precisa melhorar? Precisa, sim. Só que a gente também tem que agir dentro das condições que a própria rede permite, e olhando também o cenário de onde que a gente está. Só para vocês terem uma ideia, isso daqui eu estou mostrando de Goiás, mas antes eu trabalhei na Secretaria de Educação do Estado do Ceará. E lá eu lembro que quando nós estávamos fazendo um estudo para plano de carreira, nós detectamos o seguinte, que as professoras da rede estadual, elas tinham um salário que era R$ 400 mais alto do que as mulheres com nível superior do Estado. Então, é uma questão também que é muito importante quando você está fazendo uma análise de diagnósticos, você olhar por diversos ângulos. Então, lá no momento nós olhamos inclusive a questão de gênero para poder ter um diagnóstico mais preciso. Também, quando a gente estava realizando o diagnóstico, nós fomos olhar o que tinha de boas práticas em outros estados. Vocês que estão aqui em redes municipais, ou mesmo na escola, é muito importante nós que estamos fazendo esse processo inicial de planejamento, vocês olharem o que a escola do bairro do lado está fazendo, que pode acrescentar para a sua escola, ou dentro do consórcio de vocês, como é que vocês podem também estar socializando e estar trocando boas práticas também. Como que vocês podem ver, ou podem até mesmo incorporar na rede de vocês o que está acontecendo e está bem avaliado em outras redes. No slide seguinte, aqui é só finalizando a questão, estava falando para vocês das boas práticas, então, quando nós vamos fazer a análise do diagnóstico em Goiás, nós olhamos o que tinham em outros estados e olhamos também o que tinham em outros países. Então, por exemplo, aqui está destacado em Singapura, que nós olhamos também... Singapura tem um nível de excelência em educação, só que, assim, Singapura é um país bem pequeno, é quase uma cidade-estado. Então, assim, na ocasião, valia a pena a gente estar utilizando como nível de comparação também por conta disso. E aí, dado esse diagnóstico, ainda dentro de um processo de planejamento, a gente fomos definir qual seria o nosso pensamento estratégico. Não o pensamento estratégico, mas definir qual seria a nossa visão. E aí, a secretaria definiu que qual é a visão da secretaria? É ser referência nacional em educação. E, para ser referência nacional em educação, você precisa ter algumas metas gerais, algumas coisas em que você... Algumas metas você tem que atingir. E aí, definiu-se dentro da secretaria, no processo de planejamento, há dez metas gerais que foram escolhidas, e essas metas estão agrupadas dentro de cinco áreas de atuação. São os cinco pilares estratégicos que foram definidos, que são para a área de carreira docente, fortalecimento de carreira, práticas de ensino, desigualdade educacional, que é a questão da equidade, sistema de reconhecimento de mérito, e a questão da gestão administrativa burocrática. Ainda na definição do plano estratégico, a secretaria criou 25 metas, 25 ações em que ela iria focar a sua atuação. Alguém aqui... Vocês estão acompanhando o Plano Nacional de Educação, a discussão do Plano Nacional de Educação? Quantas metas estão sendo discutidas para o próximo PNE? 20. Vocês já perceberam o seguinte, que são 20, não sei se vocês perceberam, mas quando você olha as propostas dos deputados para as emendas ao PNE, pouquíssimas emendas falam em acrescentar. Geralmente, as emendas estão relacionadas a mudar o texto da meta. Mas é porque os próprios deputados chegaram também, estão chegando a esse consenso, e eu acredito que a sociedade também está começando a ver isso, que um plano como o Plano Nacional de Educação anterior, com, eu acho que ele tinha umas 180 metas, 200 e poucas metas, é um plano totalmente inexequível. É que nem o plano aqui que eu mostrei para vocês de Goiás. É um plano bonito, com, bem inscrito, vários doutores puseram a mão nele, ficou bem organizado, mas que objetivamente ele não diz muito, porque ele se perde no meio de tantas metas, ele perde a objetividade dele. Então, o Pacto pela Educação, ele focou a atuação da secretaria em 25 ações, em 25 pequenas áreas dentro dos cinco pilares estratégicos. Eu acho que isso é muito importante ficar claro para vocês, até mesmo para vocês que são diretores de escola, na hora que vocês têm que elaborar o PDE de vocês, ou o plano de ação anual. Não adianta vocês tentarem, no primeiro momento, atacar todos os problemas. Vocês têm que elencar as prioridades e trabalhar com elas. Isso não quer dizer que você vai deixar as outras de fora. Você vai atender também as outras áreas, você vai trabalhar por elas, mas você tem que definir o que é a sua prioridade. E uma coisa que é interessante aqui é que é o seguinte, se vocês observarem as cinco áreas que aqui foram definidas em Goiás, tirando essa área, que é a quinta área, que ela cuida da parte de gestão administrativa, burocrática, digamos assim, as outras quatro áreas estão relacionadas a questões pedagógicas. Há o foco na aprendizagem do aluno. Seja, por exemplo, a questão do prêmio aluno. Mas o prêmio aluno tem toda uma estrutura por trás, que ele faz um reconhecimento de um aluno que teve um desempenho satisfatório nas provas. Há currículo de referência. Novamente, está relacionado à questão pedagógica. E aí, só para vocês entenderem um pouco como que funcionou esse processo, eu vou entrar numa ação específica só para vocês entenderem um pouco a forma como nós fizemos a metodologia. E eu vou pegar o exemplo da escola de formação de professores. No primeiro pular, de valorização e fortalecimento da carreira, na ação número dois. E aí, na hora que você vai criar uma ação, dessa você tem que ter algumas coisas em mente. Então, a primeira coisa na hora que você vai fazer é definir qual que é o objetivo daquela ação que você está desenvolvendo. Então, no caso da escola de formação, qual que é o objetivo da escola de formação? Para que você está criando ela? No caso de Goiás, a escola de formação visava ser uma escola própria, uma escola de formação de professores de referência, para estar dando formação na área de práticas de ensino e gestão pedagógica. Por que que isso entrou como uma das ações prioritárias da secretaria e foi alincada aqui como uma das 25? Por quê? Vocês que são diretores ou que estão na gestão da secretaria sabem melhor até do que eu como que é quando vocês recebem uma pessoa, um professor, em início de carreira. Vocês sabem muito bem como que os professores no Brasil eles saem da universidade. Vocês sabem bem qual que é a formação que eles têm. Então, assim, essa escola de formação ela visa um pouco trazer esse professor para a realidade da escola, dar formações para ele mais focadas no dia a dia da escola, certo? E também trabalhar o corpo gestor da escola dentro da gestão pedagógica, que é a atividade fim da escola. Na verdade, ela nada mais é do que estar formando para a escola fazer aquilo que ela realmente deve fazer. E aí, seguindo aqui no aspecto metodológico também, depois de definindo qual que é o objetivo, você tem que definir quem que é o público que você vai formar, certo? Então, no caso, você tem que definir quais pessoas, quais funções, quais servidores que você vai formar e qual que é o critério de seleção que você vai usar também, certo? Aqui no caso de Goiás, ficou definido que a formação seria para os professores em estágio probatório, ou seja, são aqueles professores que estão no início de carreira. Boa tarde, David. Boa tarde. Viu? Essa escola de formação é a Secretaria de Goiás que... Secretaria de Educação do Estado que criou. Sim. Então, vocês fizeram essa escola de formação para os professores? Para os professores da rede. Para formar os professores da rede. Para dar a formação continuada para os professores da rede. Porque uma coisa que foi detectada é que muitas vezes você tem... Esses professores vão fazer formações na universidade, certo? Ou vão fazer formações em outros lugares. Assim, os palestrantes, muitas vezes, são pessoas com bons títulos acadêmicos, caras muito conhecidos. No entanto, eles saem da formação e ele não tem nada de concreto que ele pode levar para a sala de aula. Então, assim, um dos objetivos da escola de formação é trabalhar essa formação continuada sendo o treinamento, a formação dada pelas próprias pessoas da rede com foco nos problemas e na realidade da rede. Então, assim, é uma escola da rede para a rede, feita por pessoas da rede. Eu acho que esse é um outro aspecto muito interessante de considerar aqui também é que a escola não... A secretaria não contratou nenhuma consultoria milionária para vir trazer um pacote pronto. Mas, assim, a secretaria selecionou bons professores da rede, bons líderes pedagógicos e desenvolveu o modelo internamente. Ok? Então, seguindo aqui no plano da escola de formação. Então, é muito importante, na hora que você está fazendo o planejamento de uma ação, você também dimensionar o alcance dessa formação e também o impacto financeiro que você vai ter com essa formação. Então, aqui, no momento do planejamento, nós consideramos professores em estágio probatório, na época tinha uma questão se eles entrariam ou não, mas eles iriam receber um outro tipo de formação para certificação. Mas aqui tinham os professores em regência, coordenadores pedagógicos, tutores pedagógicos e professores atemporários. Os temporários aqui, eles estão mais em branco, porque, assim, a rede, você tem um sério problema nas redes de ensino, principalmente quando você tem uma rede grande de um estado, é que você tem um número muito grande de professores temporários. Certo? Lá em Goiás, especificamente, a gente tem um problema que um terço da população do estado, ela está no entorno de Brasília, no entorno do Distrito Federal. E lá você tem uma rotatividade muito grande de professores, por quê? O cara entra lá na minha rede, eu pago um salário para ele, geralmente R$ 1.600, R$ 1.800, dependendo da carga que ele pegar. E Brasília, a 40, 50 quilômetros, paga o dobro disso. Então, assim, muitas vezes, você investe no cara, você dá uma formação para ele, você gasta recursos, para depois de seis meses, ou às vezes até menos, ele sair da sua rede e ir para a rede do outro. Certo? Então, quando você vai fazer a formação, tem que tomar um certo cuidado com o temporário por conta disso. Certo? Isso não quer dizer que você não vai deixar de dar formação para ele. Mas é muito importante que vocês, eu acredito que vocês também tenham muitos professores temporários na rede, também, vocês tenham uma política de formação que leve isso em consideração. Até onde também vocês vão estar investindo nesse professor. Certo? Aqui é... Oi? Eu considero plausível essa formação. Eu só não entendi se ela é online. Eu vou chegar nela. Ah, tá. Eu percebi que você não fez nenhuma menção. Aí eu não... Eu vou chegar nela nas modalidades de formação. Tá bom, tá. Obrigada. Aqui, é o passo seguinte, é o que você perguntou. A questão da metodologia e como que você vai desenvolver isso. Qual que é a frequência? E aí, a sua resposta está nesse slide aqui. Então, assim, você tem... Quando você vai criar uma escola de formação, principalmente a nossa rede, que é uma rede muito grande, muito dinâmica, você tinha que pensar em vários cenários de formação. Certo? Então, em várias formas de chegar nesse professor. Então, você criou, sim, formações que são à distância, formações através de eventos, certo? Há formações que são em aula mesmo. Então, você tem uma sala de aula em que você junta um... Reúne um grupo de professores e dá aquela formação para eles lá. Há estudos de caso também. O coaching nada mais é do que um acompanhamento, certo? Um acompanhamento por um profissional mais experiente. Certo? Eu vou entrar um pouco mais na questão do coaching quando eu falar da tutoria. Certo? A residência, certo? A residência pedagógica é uma questão... Aqui, nesse aspecto, das 25 ações, foram duas que nós não conseguimos implementar. Uma foi a residência, porque ela exige um processo de mudança de legislação que é bem complicado. Você tem que mudar todo o processo de contratação do servidor público para mudar o estágio probatório para poder implementar a residência. Pensa um pouquinho? Tá. Pode falar. Então, pela escola de formação que vocês fizeram como meta, dá para entender, não sei se é isso, que existe uma necessidade de se formar melhor esses professores. Sim. Isso é devido pelas faculdades? É um traço de uma má formação da faculdade? Professor, eu posso falar para a senhora assim, o diagnóstico que foi feito era que os professores não eram bem formados. eu posso dar a minha experiência pessoal. Eu fiquei três anos no curso de pedagogia na USP e, assim, uma das coisas que me desmotivou a permanecer no curso e depois eu fui fazer economia foi que minha formação ela era muito rica em filosofia, história, sociologia, em política educacional. no entanto, aquilo que eu estava lá, eu estava no curso de pedagogia, estudando para ser professor, eu queria aprender a dar aula, eu queria aprender a como fazer um plano de aula, como que eu implemento o currículo para o meu aluno. Isso daí, depois de três anos, eu não aprendi. E aí, assim, eu estou falando para vocês, da faculdade de educação da USP, que é uma instituição bem conhecida, senhora imagina, então, nas outras instituições pelo país. Então, assim, é um diagnóstico que a gente encontra comumente, que o professor, ele não é bem formado, e aí não é por uma questão dele. Os currículos das faculdades de educação, eles estão muito distantes da realidade da escola pública. Acho que até a professora Bernadette Gatti fez uma pesquisa na Fundação Carlos Chagas, acho que foi publicado pelo Nesco o livro, está até online, na internet, vocês podem verificar isso. Como que são os currículos das escolas de educação? Então, assim, a escola de formação, ela surge também nesse contexto, sabe, de pegar o professor que está chegando e dar uma formação para ele do que é a escola, do que é a sala de aula, do que é o chão da sala de aula, e dos professores que já estão lá dentro, muitas vezes até impregnados por vícios do dia a dia, do cotidiano da escola, para estar aperfeiçoando a formação deles também. Certo? Então, só retomando aqui. Então, aqui são os vários modelos de formação, certo, que a escola se propunha a trabalhar e é muito importante quando você está fazendo esse planejamento, você pensar em vários cenários de atuação e o público desses cenários, certo? Então, assim, a gente estava falando, por exemplo, do professor temporário. No modelo da escola de formação de Goiás, o temporário, ele fica aqui. Ele fica na formação à distância. Por quê? A formação à distância, a plataforma web, você já vai ter que comprar. Certo? Então, assim, é um custo que você já possui. Então, assim, é uma forma que você tem de estar formando esse cara, continuar a formação dele, ao mesmo tempo você não está onerando tanto o Estado para evitar aquele problema que eu falei que a gente tem lá em Goiás, que você forma o professor, na hora que você forma, ele vai para a rede do Distrito Federal. Vocês devem acontecer muito aqui, municípios próximos, você forma o município do lado, aumenta o salário e seus professores vão todos para a rede do lado. E aí você é obrigado a contratar o temporário até você abrir um novo concurso. Então, ainda continuando aqui no processo de planejamento da escola de formação, é muito importante quando vocês vão fazer o planejamento, vocês pensarem por vários aspectos, olharem por vários ângulos aquela ação que vocês estão pensando, vocês estão planejando. Então, aqui, novamente, pensando na escola de formação, foram pensados no pessoal especializado, qual que é a equipe de formação e os conteúdos que eles vão trabalhar, qual que é o incremento de custeio, isso daqui é uma coisa muito importante vocês terem sempre em mente, quanto que você vai custar. Eu acho que aqui, quem é secretário de educação sabe mais ainda do que eu, que muitas vezes você dispõe do recurso na secretaria, mas você não dispõe de mecanismos legais para gastar. Então, às vezes, você consegue, você tem o recurso lá disponível, mas você tem um teto que a secretaria da Fazenda, a secretaria de Finanças, instituiu, por exemplo, para gasto com diárias, com custos de diárias, e aí você não consegue realizar a sua ação. Então, assim, quando vocês estão, estiverem pensando nas ações de vocês, até mesmo dentro do plano municipal de educação, é muito importante pensar em custo. Quanto que essa ação ela vai custar? Quanto que o município vai ter que desembolsar? E até quando? Até um cronograma de desembolso para ver se ele cabe dentro do que está previsto. Enfim, finalizando aqui, questão de espaço físico e ferramentas tecnológicas, que são questões básicas também, no caso de Goiás, eram básicas porque pretendia-se criar uma escola, inclusive, com um espaço físico. Aqui, só a título de ilustração para vocês, a gente pensa a escola de formação, desenha o modelo, e é muito importante você fazer isso, fazer esse dimensionamento. no primeiro ano, quanto que você vai gastar? Para que que você vai gastar? E, da sua atividade de fim, quanto que você vai cumprir? Então, aqui, nesse caso aqui, foi planejado formar seis mil professores no primeiro ano, com um desembolso financeiro bem maior, porque no primeiro ano você tem, no caso nosso lá, era a construção da escola de formação, e, além da escola de formação, é muito importante também você ter uma escola de aplicação para que os professores, para que os professores eles tenham a formação e depois eles possam aplicar aquilo que eles estão aprendendo na formação, supervisionados por professores mais experientes, pelos professores que estão dando a formação. A gente tentou, com essa ação, inverter um pouco a lógica, que é comum de formação nas redes, em que o professor chega, senta todo mundo, como está aqui, tem aquela formação, vai embora, e cada um aplica da forma como que quer. Algumas redes, algumas redes, elas se estruturam para tentar acompanhar, mas, no geral, o professor recebe a formação aqui e torna-se um cara solitário dentro da sala de aula, aplicando aquilo que ele aprendeu, e muitas vezes ele aplica equivocadamente, não porque ele quer, mas porque, realmente, ele teve algum tipo de dificuldade. Então, no processo aqui da escola de formação de Goiás, o que a gente tentou fazer era isso, é que esse cara, antes de ir para a escola, ele faria uma aplicação em uma escola laboratório, que era uma escola da rede estadual, que teria alunos para ele chegar e ele poder dar as aulas e ele ter um professor assistindo para poder dar um feedback e fazer todo um acompanhamento. Seguindo aqui, eu vou entrar agora um pouco mais nas ações da secretaria com foco na questão da aprendizagem dos alunos. Vocês viram, esse foi o primeiro momento, só para fechar. mostrei um pouco para vocês só como é que se constrói uma ação, há cuidados que vocês devem ter e também há processos que vocês devem seguir para poder formular essa ação, pensando até no plano de educação de vocês, e agora eu vou entrar em algumas ações específicas, principalmente porque o tema do nosso seminário hoje, ele é a diálogo entre a secretaria e a escola. E aí eu vou apresentar um pouco da experiência como que foi. Uma das primeiras coisas que a secretaria fez lá, no início da gestão, ainda em 2011, foi o seguinte, ela definiu responsabilidades. Então, assim, responsabilidade, seja a responsabilidade do gestor da escola, responsabilidade da secretaria de educação, que a secretaria de educação também é responsável pelo insucesso do aluno, não é só a escola, não é só o professor e não é só o aluno, e a família também. São os três pilares de responsabilidade aqui. E aí, para começar aqui no processo de responsabilização, dos diretores de escola, quando eles assumiram o cargo em 2011, eles tiveram que assumir um termo de compromisso. Nesse termo de compromisso, eles se dispunham, eles aceitavam uma norma dizendo que eles terão que cumprir uma formação continuada, farão um curso de pós-graduação. E, nesse curso de pós-graduação, obrigatoriamente, eles terão que ter no mínimo 75% de frequência. Então, assim, e o segundo ponto que a secretaria cobrou também no aspecto da responsabilização por parte do diretor de escola foi o cumprimento das metas do IDEB. Então, assim, é interessante olhar aqui pelo seguinte, a secretaria, ela cobra aqui, certo? Mas a secretaria se preocupou muito de que essas cobranças fossem atendidas. Então, ela cobrou, mas, ao mesmo tempo, ela ensinou o cara aqui como fazer. Ela deu formação para o gestor escolar para ele poder atingir o que estava aqui. E isso foi sempre, eu diria para vocês, que o diferencial também na rede estadual de Goiás, que é toda a cobrança, ela vem acompanhada de um processo de apoio. Então, assim, o professor, ele é cobrado para apresentar resultados. Então, ele tem metas para os alunos dele cumprirem de aprendizagem. Mas ele também tem uma série de ferramentas e formações de apoio para que o aluno consiga aquele resultado. Ah, com relação à responsabilização a parte da secretaria. Uma das primeiras coisas que a secretaria fez foi assumir o seu papel, assumir o quê? Trazer para cima de si a responsabilidade que a educação do Estado não estava boa. E ela fez isso de uma forma, hoje já está mais comum, mas na época ainda era bem contra a conversa, que é colocar uma placa na frente da secretaria. Isso daqui é o gramado da secretaria. Colocou uma placa bem grande dizendo quais eram as suas notas no IDEB. Está dizendo para você, sociedade, que eu, secretaria de educação, sou o responsável por isso e olha o que eu estou, o que eu tenho. Eu não estou sendo capaz disso. Então, assim, isso chamou também para a secretaria de educação todo um processo de responsabilização. E é interessante que é o seguinte, até então, até começar essa ação, era muito comum você perguntar para os professores das escolas da rede estadual qual que era o IDEB deles e ninguém sabia responder. Muito comum. As pessoas se perguntavam qual que é o IDEB e não, o que é o IDEB? É uma provinha que o aluno faz no final do ano, muitos faltam no dia, ninguém está preocupado com isso, por isso que vocês viram o resultado lá no início e qual que era? Um resultado ruim cada vez caindo mais. Porque você não tinha por parte da secretaria de educação uma preocupação em melhorar o indicador. E quando a gente está falando em melhorar o indicador, a gente está falando em melhorar o aprendizado do aluno, que é um dos itens que compõem o IDEB e, mais ainda, a garantir que esse aluno esteja na escola. Então, assim, eu acho que isso é um aspecto muito importante, acho que de tudo que vocês têm, depois eu vou apresentar alguns resultados para vocês, mas acho que um aspecto muito importante é isso, a secretaria trazer para si a responsabilidade, ela cobra, mas ela também se torna responsável. E com relação à responsabilização por parte das famílias, a secretaria incentivou a participação da família através dos mecanismos de participação da escola, através dos conselhos, das atividades abertas, e não só isso, como a secretaria de educação também responsabilizou, não responsabilizou, na verdade, ela deixou bem claro para a sociedade, para os pais dos alunos, que eles também são responsáveis pela frequência do aluno à escola. Só para ilustrar isso daqui, uma das ações que a secretaria fez foi o seguinte, ela fez uma parceria com o Ministério Público Estadual, e começou a monitorar a frequência dos alunos à escola. Então, todos os dias, checava quais alunos que estavam faltando. Bom, detectamos que a gente tinha uma média de 14 mil alunos que faltavam por dia às aulas. A gente está falando de uma rede de 520 mil alunos, tem 14 mil que faltam por dia. A ação que foi feita junto com o Ministério Público era o seguinte, contratamos um call center, as pessoas ligavam, os operadores de telemarketing, ligavam para os pais dos alunos e falavam, seu filho não foi à escola nos dias XYZ da semana passada. E aí, isso criou todo um fuzuê na escola. Muito interessante, porque muitos pais chegavam na escola e iam cobrar do diretor da escola e falaram, mas como assim? Meu filho não está vindo para a escola e você não me avisa? Isso criou toda uma movimentação dentro da rede. Num primeiro momento, a secretaria ligava para avisar que o aluno não estava indo. Se o aluno continuasse faltando às aulas, a secretaria então retornava à ligação informando que se a situação não fosse normalizada a partir daquela semana, o aluno seria encaminhado para a promotoria e que os pais seriam responsabilizados pela ausência dos alunos na escola. E nisso, a gente conseguiu reduzir dos 14 mil alunos que faltavam por dia na rede, caíram para 5 mil. Então assim, caiu para praticamente um terço do que você tinha de perdas diárias na escola. E consequentemente, você tem a melhoria em vários outros processos com isso. Seguindo aqui nas ações de apoio da secretaria às escolas. A secretaria de educação, no início do governo, ela percebeu o seguinte, que ela precisava ajudar o diretor da escola a ter um foco na atividade principal dele, que é o pedagógico. E aí, o que ela fez? Ela criou uma figura que é chamada de técnico escolar. Esse técnico escolar, ele vai na escola semanalmente, dá apoio para o diretor em questões administrativas e gerenciais. Então ele vai lá, ele verifica se os dados do censo escolar estão sendo inseridos corretamente, verifica se o processo de merenda está ocorrendo da forma como é indicado, várias outras questões que consomem muito do dia a dia e ele vai lá para ajudar o diretor nisso. Acho que até no levantamento da Paula, aqui saiu o que os diretores pediam mais tempo com a questão da merenda. Os técnicos escolares irem lá na escola é uma forma de ajudar o diretor a padronizar o processo de merenda, organizar esse processo para que ele gaste o menos possível de tempo com isso e que ele possa ter mais tempo disponível para estar se dedicando às funções pedagógicas da secretaria. Se vocês me perguntaram o que faz um técnico escolar, eu vou só ler o que está aqui, eles trabalham sendo uma ponte entre a secretaria e, perdão, entre a escola e as subsecretarias, lembrando que rede estadual geralmente se tem uma estrutura descentralizada porque são um grupo grande de escola. Então, eles são uma ponte entre a escola e a subsecretaria que além de ajudar os gestores nos termos burocráticos legais, dentre outros, além disso, eles também atuam muito forte na questão da evasão escolar. Então, os técnicos escolares estão toda semana dentro da escola também para verificar os alunos que estão comparecendo, que estão faltando, os alunos que estão evadindo, para poder garantir que esses alunos permaneçam na rede. E aí, só fazer uma mudança rapidinho aqui. Para subsidiar... Por quantas escolas cada técnico escolar é responsável? Quantas ele visita? Uma por dia? Duas por dia? Como é que é distribuído o trabalho dele? A distribuição dos técnicos para as escolas obedece alguns critérios. Dentre outros critérios, por exemplo, é se ele está em uma região de escolas mais vulneráveis. certo? Então, se ele está em uma região de escolas que precisam de maior suporte por parte da secretaria, ele tem um número mais reduzido de escolas. Então, isso pode ser quatro, cinco escolas. Porque ele tem que estar muito mais presente na escola. Se ele está em uma outra região onde a escola funciona em um ritmo melhor, então, ele pode ter uma presença um pouco menor na escola. Por exemplo, ele pode ficar um turno por semana na escola. só que assim, você não tem como padronizar porque cada escola vai ter uma realidade, tem a sua dinâmica não só interna da escola como do entorno da escola também que termina impactando na escola. Então, a definição é muito de acordo com a especificidade da escola. Mas assim, o técnico ele vai toda semana na escola. Toda semana ele está lá para garantir. E aí, para dar ajuda, para dar um suporte ao trabalho dos técnicos nas escolas, a Secretaria de Educação desenvolveu esse manual de gestão das unidades escolares. Até a equipe do Melhoria depois vai estar trabalhando com vocês o material que eles também desenvolveram, que é um material de processos na educação. Eu vou só mostrar um pouco aqui para vocês direitinho como que ele funciona. O que esse manual ele fez? Esse manual ele dividiu, ele mapeou, na verdade, os processos que acontecem dentro da escola e dividiu as responsabilidades. Cada um é responsável pelo quê? Então, por exemplo, aqui no processo político-pedagógico, você tem o que é responsabilidade da Secretaria de Educação, o que é responsabilidade da Secretaria Regional de Educação, o que é responsabilidade do diretor e o que é responsabilidade do professor a nível da escola. O diretor, ele é o que está aqui nessa faixa verde. Então, por exemplo, no momento de elaboração do processo político-pedagógico, ele desenvolve várias ações aqui dentro. Aqui nesse outro processo, que é no momento do plano anual, no plano de componente curricular, o diretor, ele já vai entrar só nesse momento aqui. Então, assim, é importante vocês observarem que a atuação do diretor, ela fica restrita a um escopo. Dentro de cada atividade que ele tem que realizar, ele tem já definido o que é que ele vai fazer. Então, novamente, na elaboração do plano de aula. Ele está aqui, ele vai validar o planejamento quinzenal e realizar devolutivas do planejamento. Ele já tem a função definida dele. Deixa eu só mostrar aqui o da merenda para vocês. Ali ele está falando dos processos da parte pedagógica e aqui são os processos da área mais administrativa. Então, por exemplo, aqui no processo de merenda, merenda, execução e prestação de contas, o diretor de escola, da escola, ele vai entrar apenas aqui. A função dele vai estar aqui. Já está definido qual é a função do gerente de merenda, qual é a função da merendeira, qual é a função da secretaria e da subsecretaria. Eu acredito que tanto vocês, diretores, quanto vocês são secretários, deve ser muito comum na escola de vocês o diretor da escola ter que sair para ir comprar a merenda, ter que ir lá verificar se a merendeira está fazendo a comida direito. Muitas vezes até ele tem que ir para a cozinha fazer a merenda, ajudar a merendeira. Essa é a realidade das nossas escolas. E aí, uma coisa que a gente procurou fazer em Goiás com esse manual de procedimentos é justamente evitar isso. Definir muito claro dentro do processo o que o diretor deve fazer. E aí, o tempo que ele desperdiçava com essas outras atividades que não são obrigação dele, ele volta para trabalhar nas atividades pedagógicas. E aí, como eu falei para vocês, a equipe do Melhoria também vai trabalhar com vocês a partir de um outro momento a questão dos processos, a padronização dos processos em educação para vocês também aprenderem um pouco mais. Na apresentação para vocês, eu vou deixar o link para vocês, depois se vocês quiserem consultar o manual, é só vocês entrarem na internet e verificar. uma outra ação da secretaria que é uma das mais importantes consiste no papel dos tutores pedagógicos. O que é o tutor pedagógico? Para vocês entenderem o que é o tutor pedagógico, só vou retomar um pouquinho no diagnóstico da educação da função do coordenador pedagógico, do diretor de escola. A Paula falou de manhã da função do diretor. Eu trouxe agora aqui para vocês alguns dados da pesquisa com relação ao coordenador pedagógico. Isso daqui é uma pesquisa da Fundação Carlos Chagas, que foi feita para a Fundação Vitor Tivita, Instituto Unibanco, Fundação Itaú Social. E essa pesquisa fez um estudo com os coordenadores pedagógicos. E uma das questões que eles levantaram é que apenas 19% dos coordenadores pedagógicos dão atendimento individual aos professores. 81% dos coordenadores pedagógicos estão desenvolvendo outras atividades. Apenas isso. E você tem mais uma questão. Apenas 47% deles sabem a própria nota do IDEB da escola. E é interessante que, quando a pesquisa perguntou quais eram as funções que ele estava executando, que ele estava desenvolvendo dentro da escola, muitos coordenadores pedagógicos acreditavam que era função deles, eles faziam, e eles achavam que era função dele, estar fazendo, por exemplo, verificando se as salas de aula estavam limpas, cuidando da disciplina dos alunos durante os intervalos ou na entrada e saída de aula, controlando saída de alunos. E muitos coordenadores pedagógicos achavam que isso era realmente sua função. sua função, apesar de ser um coordenador, ele não conseguia ver que aquilo não é a atribuição dele, que a função dele está relacionada ao pedagógico. Então, dado esse diagnóstico em que você tinha na estrutura da escola uma figura que estava desconexa com o que ele deveria fazer, a Secretaria de Educação, junto com a Fundação Itaú Social, criou o tutor pedagógico, implementou o modelo de tutoria pedagógica que o Itaú já havia trazido para o Brasil através da experiência de Nova Iorque e implementou na rede. E aí, quem que são os tutores pedagógicos? Os tutores, na verdade, eles são professores da rede que são selecionados, são professores mais experientes, que são selecionados para dar apoio às escolas. Eles trabalham ajudando a fortalecer a gestão das escolas com foco na formação continuada, tanto da equipe gestora, quanto da própria escola. E aí eles terminam também sendo uma ponte entre a Secretaria de Educação, entre a política pedagógica da secretaria e a implementação disso na escola. Ele é uma figura, todo o processo de mudança de Goiás, ele é uma figura muito central, porque ele é quem fazia acontecer, não fazia acontecer, mas ele era quem garantia com que as coisas acontecessem dentro da secretaria. E dava o retorno para a secretaria se as coisas não estavam acontecendo. E aí o que é especificamente a tutoria? A tutoria é uma estratégia de formação e acompanhamento em serviço dentro da escola. Uma coisa que ela faz que é muito importante é que, em vez de você retirar o professor da escola e levar para um centro de formação ou de treinamento, você, na verdade, leva essa formação para dentro da escola. Você leva com a figura do tutor toda semana estando dentro da escola, dando formação para os professores, acompanhando o coordenador pedagógico, fazendo com que o coordenador pedagógico realmente desempenhe a função dele, que é a de fazer a coordenação pedagógica. O tutor pedagógico, ele também, dentro de outras funções, ele ajuda os professores, seja assistindo aula, seja no momento de planejamento, analisando os dados da avaliação, ou até mesmo ajudando a desenvolver novas práticas de ensino. E aí, o tutor, ele tem quatro rotinas muito bem definidas, que são planejar, observar, modelar e avaliar. Ou seja, planejar a aula, planejar a intervenção, planejar o processo pedagógico, observar como que esse planejamento está ocorrendo, observar como que os professores estão dando aula, como que o coordenador pedagógico, ele está atuando para garantir com que o objetivo fim seja cumprido. Modelar. Modelar é, a partir dessa observação, redesenhar o processo que você está fazendo de tal forma que você ajuste as especificidades e aos problemas que você foi detectando no caminho durante todo esse processo. E, por último, é avaliar, que é verificar se realmente as formações estão atingindo os resultados esperados e se os professores estão indo naquele caminho. Além disso, além de desenvolver todas essas funções da tutoria, como o tutor pedagógico está dentro da escola semanalmente, ele termina sendo uma ponte da secretaria para garantir que os outros programas da área pedagógica também ocorram. E aí, quando eu elenquei aqui como exemplo, o PIA, que é o Programa de Intensificação da Aprendizagem, e a Avaliação Diagnóstica. A Avaliação Diagnóstica foi uma outra ação que a Secretaria de Educação desenvolveu, que é, no início de cada trimestre, aplica uma prova para avaliar o rendimento dos alunos, e a partir dessa avaliação, o professor replaneja o semestre dele. Então, assim, digamos, no segundo semestre, no início do segundo semestre, você tem um planejamento, ok, só que você só vai cumprir aquele planejamento da forma como que está, a partir do resultado da avaliação. A avaliação, na verdade, ela vai legitimar aquele planejamento que você tem, ou ela vai funcionar como subsídio também para você estar replanejando. E o tutor pedagógico, ele também tem um papel muito importante nisso, principalmente na hora de analisar esses dados da avaliação e dar esse suporte à escola no momento de replanejar. ainda com relação ao apoio aos professores, a Secretaria de Educação, ela desenvolveu algumas outras ações, e eu vou mostrar para vocês aqui a sala dos professores. Eu escolhi essa ação para mostrar para vocês porque ela está na internet, a sala está disponível na internet, é acesso livre, ela está aberta, então, se vocês quiserem, depois vocês podem, ao sair daqui, entrar lá e verificar, de repente tirar material. Pelo que eu pude perceber, esses tutores são professores que são afastados da sala de aula, ou seja, é uma função de confiança, não é? Sim, ele recebe uma gratificação para se dedicar a essa função. Totalmente. Ele sai da sala de aula. Ele sai totalmente da sala de aula. Como é que a Secretaria de Goiás, o Estado de Goiás, lida com a situação de falta de professores? Porque aí vai encarecendo, encarece mais ainda, que é uma quantia maior de professores afastados. Sim, sim. Mas aí, novamente, você tem que pensar na estratégia. Ou você deixa 30 mil professores sem uma formação, sem um acompanhamento, ou você faz um arranjo para esses 300 professores estarem ajudando os outros 30 mil. Aí é uma decisão que a Secretaria de Educação tomou. se isso ocasionou a contratação de contratos temporários, foi uma decisão que teve que ser tomada, visando que você tenha mais outros 30 mil professores que precisam de apoio de formação continuada. Entendeu? Nós sabemos que o Tribunal de Contas tem um limite para essa contratação. Não, sim. Mas, assim, a Secretaria já tem outros profissionais que são contratados temporariamente. Então, assim, na verdade você entrou com 300 a mais ali, mas é algo completamente justificável também a título de Tribunal de Contas. Se o Tribunal de Contas questionar por que você tirou esses 300 professores aqui, você tem uma justificativa que é, eles estão dando suporte à sua atividade de fim enquanto Secretaria. A sala dos professores que eu quero mostrar rapidinho para vocês aqui, ela está aqui no site da Secretaria de Educação. Depois, se vocês quiserem, está no PowerPoint também o endereço. Então, aqui no site da Secretaria, vocês descendo aqui, nessa parte aqui, nesse menu do dia a dia, você tem alguns links para algumas páginas do site. Um deles é aqui para o currículo de referência, certo? Então, todo o currículo da Secretaria, ele está disponível aqui, o currículo já de forma bimestralizada, certo? Para todas as disciplinas, para todos os anos, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é a sala dos professores. vocês podem ficar aqui na sala dos professores e aqui embaixo tem um ícone para vocês clicarem que é o de visitante, certo? Quando vocês entram aqui, vocês têm as opções que vocês podem selecionar. Então, vocês querem material de apoio para quê? Para o ensino fundamental, para o médio ou para a educação especial? Então, vamos entrar aqui no fundamental. E aqui, você tem todas as opções de apoio por ano, certo? Então, vamos aqui no quinto ano do ensino fundamental. Quando você entra no ano, você tem aqui também as disciplinas que estão disponíveis. E aí, vamos abrir aqui então de matemática. E aí, quando você entra aqui dentro da disciplina especificamente, vocês podem perceber que você já tem aqui o currículo bimestralizado também, inclusive com as áreas temáticas, com os temas a serem trabalhados. Certo? E aqui, vocês percebem que aqui, formas geométricas e espaciais. Tem uma sugestão aqui de material para você trabalhar em aula. Números naturais. Tem nove sugestões. Deixa eu abrir esse daqui de formas geométricas e espaciais. Dentro de formas geométricas e espaciais, então, você tem aqui o conteúdo que é pontos, linhas e retas. E aqui você tem referências de como você pode trabalhar com isso. Então, por exemplo, você pode vir aqui na Educopédia e pegar o material daqui. Ou você pode entrar aqui e ver o conteúdo também. E aí, aqui, você tem uma série de ferramentas interativas que vocês podem estar utilizando durante a aula, se vocês tiverem um computador com um aluno ou então dentro do laboratório de matemática. Aqui eu estou mostrando para vocês um dos exemplos. Em outras disciplinas ou em outras áreas, ele traz, inclusive, estratégias que você, professor, que o professor pode estar utilizando dentro da sala de aula. Por exemplo, na parte de matemática que trabalha com ângulos, que trabalha com geometria. Então, ele dá uma sugestão de atividade. Professor, organize a escola de tal forma que organize as carteiras. Você vai criar filas em que você vai criar um ângulo, reto, um ângulo obtuso. E a partir disso, ele também te dá orientações de como você pode estar trabalhando a geometria a partir disso, a partir de uma atividade que você desenvolve com os alunos. Então, esse material aqui da sala dos professores, ele está totalmente disponível para vocês. Se vocês quiserem estar verificando junto com as redes de vocês ou nas escolas, ele está disponível e está... um conteúdo gratuito também que está à disposição de vocês. O currículo de referência. Eu estou deixando para vocês aqui o link de onde está o currículo. Então, assim, se vocês quiserem dar uma olhada lá de como está estruturado o currículo de Goiás, é bem interessante. Esse processo de construção do currículo foi um processo bem amplo, com uma grande participação. Mais de 700 professores trabalharam nesse processo através de oficinas, disponibilizando materiais de apoio, estratégias de aula. Então, o currículo é uma outra ferramenta de suporte que a secretaria está dando, disponibiliza para todos os professores. Seguindo um pouco, então, a gente vai falar agora da formação dos gestores. Como eu mostrei lá no início para vocês, todos os diretores de escola, ao assumirem um cargo, eles tiveram que assinar um termo de compromisso, dizendo que eles iriam participar, participariam, na verdade, da formação continuada. E aqui é só um pouco para vocês terem um pouco de noção do que se trabalhou nessa formação continuada e por que essa formação é tão importante. Muitas vezes, seja porque o diretor é indicado ou ele é eleito na escola, você tem na função de gestor escolar uma pessoa que não está, não é que ela não esteja preparada, mas ela não recebeu um suporte técnico para exercer aquela função. Então, por exemplo, é muito comum quando você tem eleição nas escolas, para a escola do diretor, você ter casos em que o professor de educação física ele é eleito diretor da escola, não que ele não seja um bom profissional, mas muitas vezes ele é um cara amigo de todo mundo, é um cara super acessível, tem um alto astral, então, assim, ele é um cara que integra as pessoas, mas que não necessariamente ele tem as características, as competências e as atribuições para ser um bom gestor. Então, assim, como no processo em Goiás a escolha dos diretores era uma eleição, a gente tinha que garantir um mínimo para aquele profissional, e garantir que esse profissional tenha um desempenho mínimo exige que você dê a formação. Então, assim, foi instituído um primeiro curso de boa graduação, com a Universidade Federal Juiz de Fora, que trabalhou esses temas, trabalhou questão de gestão-liderança, avaliação, uso de indicadores, planejamento, questões de currículo. Esse foi o primeiro curso que nós desenvolvemos com ele. E depois, a Secretaria de Educação, novamente, em parceria com a Fundação Itaú Social, desenvolveu um projeto que era, um projeto que visava identificar as competências necessárias para um bom gestor escolar. Certo? Então, nós fomos a campo, fizemos muitas entrevistas, tanto com professores, vice, diretores, diretores, e fizemos um mapeamento das oito competências que um bom diretor precisa. E a próxima formação da Secretaria, que começa no início do próximo ano, mas a Secretaria já está planejando isso, já está, na verdade, o formato já está desenhado, ela vai se pautar agora nessas oito competências que foram mapeadas. Vou passar para vocês rapidinho. A primeira, que é a questão da liderança, a gestão de equipe, então, o diretor de escola, ele tem que saber tratar com as pessoas diferentes dentro da escola, ao mesmo tempo em que ele tem que ser o líder que dá o norte das diretrizes de como a escola deve atuar, para onde que ela deve ir, como que ela deve ir. questão de foco nos resultados da aprendizagem, é uma outra competência que o diretor de escola precisa ter desenvolvido para que ele possa também orientar a equipe dele a ter foco nos resultados. E quando a gente fala em foco nos resultados, nada mais é do que a gente garantir que o aluno tenha o direito dele de aprender. E de aprender na idade certa. Próximo, é a construção de parcerias. Então, assim, é o mínimo que você espera de um líder ou de um gestor escolar que ele tenha também essa capacidade de criar parcerias, seja com os pares deles, diretores de outras escolas, com os professores, com as pessoas que estão no entorno da escola, para poder fazer uma gestão mais ampla e mais focada também. A questão da comunicação, que é uma questão também muito importante para o diretor de escola, ele saber se comunicar, saber se comunicar de forma coerente, seja escrita, seja verbal, para que ele também possa até ter o poder de argumentação maior sobre a equipe dele. A questão da resiliência, que é como que ele pode trabalhar para ceder em alguns pontos, mas ao mesmo tempo ele ter uma postura firme e poder trabalhar com equipes diversas. a disposição para aprender, também é uma outra questão que você espera mínima de um gestor escolar, que ele também esteja sempre apto a aprender coisas novas, a descobrir novas formas de trabalhar, para poder estar liderando a equipe. A gestão da escola, que é planejamento e organização, é uma coisa mais do cotidiano, do dia a dia, métodos para planejamento, gestão. E conhecimento técnico profissional também, porque se você é um gestor da escola, você no mínimo, você tem que conhecer bem o que você está fazendo, o que a sua escola faz. Então, assim, você também tem que ser um bom conhecedor de métodos de ensino, de práticas de ensino, para poder estar ajudando a equipe. Um outro aspecto também que a secretaria fez, que nós desenvolvemos lá, eu vou mostrar aqui para vocês, que é um painel, vocês estão vendo? Esse daqui, na verdade, é um painel, nós resolvemos apresentar para vocês, porque aqui ele está na forma de um Excel, mas ele pode ser feito também pela escola, pela escola, ou pelos dirigentes municipais para acompanhamento das escolas, de várias formas, pode ser fazendo uma cartolina, com postete, ou montar um quadrinho, e pintando manualmente, não precisa não necessariamente ser no Excel, mas esse é um quadro que nós montamos lá em Goiás, em que a gente conseguia avaliar todas as escolas de uma forma um pouco mais ampla. Então, assim, nós reunimos num quadro todos os indicadores e, anualmente, a gente sentava com a equipe da secretaria e discutíamos escola por escola com o subsecretário de educação. Por quê? Muitas vezes você olha um dado específico e, se você não contextualiza com vários outros, você, muitas vezes, deixa passar algumas atitudes um pouco mais rígidas que você tem que tomar. Então, quando nós criamos esse painel, por exemplo, nós conseguimos observar que alguns diretores de escola não só estavam tendo problema, por exemplo, na formação continuada dele na pós-graduação, como, por exemplo, o professor, ele deixou de frequentar a pós-graduação. Paralelo a isso, os indicadores da escola dele caíram. A proficiência em língua portuguesa caiu, a proficiência em matemática caiu, o fluxo dele caiu e, assim, são questões que a gente começa a articular mais e até a entender um pouco mais a gestão e o compromisso do gestor quando a gente coloca tudo de uma forma mais junta, mais junta não, mais clara em uma única linha. Então, assim, esse quadro, ele servia, vocês viram aqui, que tem uma série de dados que nós compilávamos para a gente poder avaliar o gestor. Em alguns casos, até, quando a gente conversava com o gestor e a gente mostrava todos esses dados para ele, ele falava, não, realmente, eu não tenho condições de ser o diretor da escola. E aí, ele saía do cargo porque uma questão pessoal dele, que é a falta de capacidade de ser o gestor de escola, estava começando, já estava atrapalhando toda a escola. Então, assim, esse quadrozinho é um conselho que eu daria até para vocês, quanto a secretários municipais, que vocês podem estar implementando nas escolas de vocês para estarem acompanhando a rede de uma forma um pouco mais sistemática. Observando as suas planilhas, eu vi que vocês, em Goiás, vocês trabalham com a meritocracia, seria isso? Porque eu vi lá que entrega bônus e tal, não digo em bônus em termos de Fundeb, mas bonificação, inclusive, para funcionário. É através da meritocracia e se é isso, como é que se dá no seu estado? O bônus, eu não falei, o bônus, na verdade, ele não é para a meritocracia. Quando a gestão começou, salvo engano, dos 30 mil professores, 11 mil estavam fora de sala de aula, desenvolvendo outras atividades, sejam na sede da secretaria, sejam cedidos para outros órgãos do estado, para prefeituras. Você tinha um sério problema de ter professores na escola. Ou então, dos que estavam na rede, você tinha um alto índice de faltas. Então, o bônus que foi criado, na verdade, ele é um bônus atrelado à frequência. Então, se o professor ele frequenta, se ele vai para a escola todos os dias, ele tem direito ao bônus no final do ano. É um bônus de 2 mil reais. Tem algumas questões específicas em que ele pode faltar, mas o bônus não está vinculado ao desempenho dos alunos, da escola, nos indicadores, nada. Ele está vinculado apenas à frequência do gestor. Perdão, gestor não, à frequência do professor à escola. E foi bem interessante, porque depois da implementação do bônus, você teve uma corrida muito grande de professores para a escola. Então, esses 11 mil voltaram quase todos para a escola, para a sala de aula. Na própria Secretaria de Educação, depois criou um problema, porque a Secretaria não tem técnicos administrativos e os professores não queriam ficar lá, queriam voltar para a escola por conta do bônus. até porque esse professor fora da sala de aula em outras secretarias, em outras situações, não caracteriza o efetivo exercício, ele tem perda na carreira, se tiver um plano de carreira, mas é excelente a proposta, porque a gente, enquanto tinha bonificação nos municípios, a gente percebia o maior número de frequência. A partir do momento que nós ampliamos o plano de carreira, o investimento na melhoria da qualidade de pagamento desses profissionais em termos de salário, a gente observa que houve um maior aumento de ausência dos profissionais dentro das escolas. Por isso, eu perguntei em relação à meritocracia. Mas é uma forma muito legal de fazer esses professores perseguirem esse bônus. Isso. Agora sim, professora, o bônus, ele também teve um outro problema que nós, fazendo rodadas de conversas com diretores, no acompanhamento das escolas, nós detectamos que o bônus, beleza, ele trouxe os professores para a escola. Certo? Só que agora os diretores estão levantando um ponto de que ele está na escola, ele trabalha, mas ele poderia trabalhar muito mais. Uma coisa que a Secretaria está pensando é como fazer, de repente, um novo bônus, não sei, mas como fazer com que o professor esteja na escola e trabalhe na escola. É um efeito um pouco perverso, mas é o que está acontecendo também. Só que o fato de você trazer o professor já termina sendo um grande avanço. faz parte. É um pouco, ouvi algumas pessoas rindo, mas infelizmente é a realidade. Você traz o professor e o professor mata a aula dentro da sala de aula. Infelizmente. Enfim, seguindo aqui na estratégia de acompanhamento. Algumas estratégias que a Secretaria desenvolveu é o portal do diretor. O portal do diretor é esse portal aqui que ele traz uma série de informações para o gestor escolar em tempo real. Então, por exemplo, vocês observarem aqui, vocês têm aqui dados de aprovação, de proficiência, quanto que ele precisa obter para bater a meta do IDEB dele, quantos alunos fazem parte do transporte escolar. Esse portal, na verdade, ele é uma junção de uma série de informações para dar mais subsídio ao professor. e ele tem umas coisas interessantes, que é o seguinte, ele traz aqui a frequência, os indicadores em tempo real, ele vai acompanhando, e aí, ele chega num outro momento aqui, que é o seguinte, ele dá para o diretor também, quais são, ele dá uma lista dos potenciais alunos que podem reprovar naquele ano ou abandonar. o portal, ele disponibiliza, aqui eu apaguei para não expor as pessoas, mas ele dá para o diretor diariamente, se ele entra lá diariamente, ele consegue identificar quais são os alunos da escola dele com o perfil de reprovar ou de abandonar. Então, ele dá o nome do professor, fala as disciplinas onde o aluno está com a situação crítica, traz a nota e a frequência dele, e traz mais outra questão, ele traz quem é o professor responsável por aquele aluno. e isso daí também permite ao professor ter uma intervenção mais precisa e acompanhar mais de perto o desenvolvimento de todos os alunos. Só passando aqui. Enfim, na questão do acompanhamento também, isso daqui é um pouco do que eu já falei para vocês, então, você tinha momentos que o secretário visitava as escolas ou ele recebia também todos os diretores de escolas para estar discutindo as questões relacionadas ao cotidiano da escola e era muito interessante uma coisa, antes de entrar nessa reunião com o secretário ou antes do secretário chegar na escola, o diretor da escola era informado que o foco da conversa ou da visita seria o pedagógico. Então, assim, se o diretor tem um problema com o sanitário do banheiro feminino da escola, ele vai tratar com a secretaria de uma outra instância. o secretário não vai na escola para resolver problemas do dia a dia, ele vai para acompanhar a implementação dos projetos pedagógicos, para acompanhar o andamento das ações pedagógicas da secretaria, verificar se o currículo está sendo cumprido, se a formação dos professores está adequada, se o material de apoio pedagógico está chegando, e isso daí a gente percebe no contato com a rede, a gente percebia como um grande diferencial também, porque a gente tinha a figura, no nosso caso, que é uma rede de mais de mil escolas, você ter o líder máximo da rede ali vindo na sua escola conversando com você, isso também trabalhava um pouco com a questão do inconsciente dos professores e dos diretores também, e também gerava um senso de responsabilidade maior, porque ele, que era o secretário, estava indo lá também. E aqui, a gente tinha as nossas reuniões também de planejamento, semanalmente o secretário fazia reuniões para fazer o acompanhamento dos projetos pedagógicos da secretaria para verificar como que eles estavam andando, como que estavam se desenvolvendo, quais eram os problemas, até para ele poder ajudar a solucionar onde estavam com as maiores dificuldades. E aí, chegando aqui para o final, algumas coisas que a gente pode tirar para vocês, na verdade, levarem como lições aprendidas dessa experiência em Goiás. uma coisa muito importante que a secretaria fez, e eu acho que ficou um pouco clara no decorrer dessa apresentação, é que ela definiu muito bem o papel de cada ator dentro da escola ou dentro da rede de ensino. Então, assim, cada figura tem muito bem definido o que faz, como faz, onde faz e como faz. a secretaria de educação durante todos esses últimos três anos procurou subsidiar, deixar isso muito bem claro e subsidiar a função de cada um, para que desenvolva da melhor forma. Segundo ponto, é o acompanhamento sempre com foco no resultado. Isso não quer dizer que você não vá discutir questões que acontecem no dia a dia, mas você precisa tratar, definir, traçar o que você vai observar sempre. A secretaria resolveu definir que seu foco era o resultado do aluno, princípio do aluno. Então, todas as ações eram direcionadas para esse foco e o acompanhamento era sempre feito com vistas a garantir esse foco. A gestão de projetos e processos, como eu mostrei para vocês, a secretaria institucionalizou isso, processos, procedimentos para as suas ações, principalmente no âmbito da escola, o apoio da secretaria na implementação de projetos educacionais dentro da escola, é um outro aspecto que a gente vê como um destaque desse período, dessa experiência em Goiás, que é, novamente, dentro do que eu falei para vocês, nas figuras do tutor e do técnico escolar que estão dentro das escolas semanalmente, dando apoio, dando suporte, a disponibilização de ferramentas e materiais de apoio aos professores e também aos gestores, que eu mostrei para vocês aqui, o portal do diretor e todos os outros materiais, planos de aula, um currículo mais detalhado, sugestões de atividades, provas diagnósticas, para que o professor possa desenvolver também um bom trabalho. E um outro aspecto também é uma comunicação permanente da secretaria com a rede, que é um pouco o que eu já estava falando anteriormente, que eu falei agora, a respeito da figura do técnico e do doutor pedagógico. E só para vocês entenderem um pouco, não entenderem, mas para vocês visualizarem um pouco os resultados, a articulação de todas essas políticas, como que elas podem surgir alguns resultados, eu trouxe para vocês aqui alguns resultados do SAEGO, que é o sistema de avaliação da educação de Goiás, já os resultados de 2013. E aí, quando você olha aqui, por exemplo, aqui é quinto ano do ensino fundamental, você consegue já observar que a rede, no primeiro ano, você tinha uma proficiência em língua portuguesa de 198, em 2013, já com a implementação de todas essas ações, com foco no resultado, foco na aprendizagem dos alunos, você já tem uma proficiência de 214 pontos. E tão importante quanto isso, eu diria para vocês que é o seguinte, aqui nesse gráfico, vocês podem ver, a primeira barra e a segunda barra são os alunos que estão abaixo do básico e do básico na proficiência. Aqui no ano de 2011, você vê que você tem mais de 32%, você tem em torno de um terço da rede com a aprendizagem abaixo do, no básico ou abaixo do básico. E vocês observarem aqui, essa barra, ela vai diminuindo à medida que vai passando os anos. Então, não só você está garantindo com que os alunos estejam aprendendo, mas eles também, se está diminuindo a distância entre aqueles que aprendem e aqueles que não aprendem. ou seja, você está levando alunos, mais alunos a aprender mais. A mesma coisa que é uma ilustração para o quinto ano de matemática, você tem um crescimento de quase 12 pontos entre 2011 e 2013. É importante destacar que o SAEGO está na mesma escala da prova Brasil. e aqui para os anos finais do ensino fundamental, a mesma coisa, você tem aí um crescimento na proficiência tanto em língua portuguesa com redução dos alunos abaixo do básico e no básico e em matemática também você tem um crescimento. Está ok? Então, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Então, ok? Então, eu queria estar agradecendo então, passar aqui para a Márcia para poder moderar. Obrigado, pessoal. Bom, gente, eu acho que o Davi ele conseguiu mostrar para a gente com o exemplo do que aconteceu em Goiás, mesmo que seja numa secretaria estadual de educação, que algumas coisas a gente consegue fazer e trazer para a nossa realidade. Lógico que não dá para fazer tudo. Em vários momentos eu vi as reações de vocês, pensando, nossa, mas isso está tão distante. Mas algumas coisas eu acho que são possíveis da gente fazer já. Outras a gente pode pensar, ah, um dia eu chego lá e de sonhos possíveis, como dizia o Paulo Freire, é que a gente vive. Se a gente não tiver esses sonhos possíveis, a gente não caminha. Então, eu acho que ele contribuiu para que a gente veja que algumas coisas, a gente estabelecendo rotinas, critérios do que a gente espera, formas de avaliar, devolutivas dessas avaliações, eu acho que a gente já caminha bastante. Já algumas coisas a gente consegue fazer com poucos recursos financeiros e até com poucos recursos de pessoas, porque às vezes algumas secretarias têm um número reduzido de pessoas. Mas tem bastante coisa que eu acho que dá para a gente trazer disso que ele falou e consegue implementar com uma certa facilidade. Então, eu queria apenas pedir para vocês tentarem pensar nessas coisas ou em alguma coisa que quando ele estava falando, você fala, nossa, olha só, imaginei uma outra coisa que às vezes até é só similar, mas que você conseguiu imaginar coisas que sejam possíveis de realizar. A nossa expectativa, na verdade, era um pouco disso. Trazer coisas que vocês possam pegar e levar para o município de vocês. Eu vou passar para a Paula, eu não sei se a Paula tem algo a completar, mas eu queria agradecer muito, Davi, que teve uma super disponibilidade para estar aqui com a gente, para trabalhar com a gente. Ele está chegando, ele chegou ontem de manhã do exterior, uma coisa assim, uma correria. E ontem à noite a gente ainda ficou trabalhando um monte nessa apresentação. Então, eu queria agradecer por ele ter compartilhado com a gente todo esse trabalho. É um trabalho que tem um montão de coisa que está lá, disponível no site, que vocês podem entrar. Algumas coisas, enquanto ele foi falando, eu fui lembrando. no site do MEC tem uma coisa assim, talvez um pouco similar a essa sala dos professores. É lógico que é descontextualizada, porque a sala dos professores lá é pensada, ligada com planos de aula, com coisas até sequenciais. No site do MEC você tem exemplos de práticas, mas eu acho que dá para vocês buscarem coisas também. Na internet, na rede virtual, tem um monte de outras boas práticas, exemplos de boas práticas. Então, é só ideias para que vocês possam buscar. Obrigada a todos. Espero que vocês tenham aproveitado e gostado. Então, rapidinho aqui. Eu acho que uma coisa que a gente falou na palestra da manhã, eu e o Gustavo, que eu acho que o Davi traz, da experiência de Goiás, é que eles tiveram que implementar esse plano, que era um plano bastante ambicioso, com pouco recurso. Eles tiveram um problema para gastar o recurso logo no início do governo. Então, eles tiveram que, por força dessa contingência, buscar realizar essas ações com os profissionais da rede. E eu acho que foi um... Sem querer, acabou sendo melhor. Porque todos os sites, tudo isso foi desenvolvido pelos profissionais da Secretaria de Educação. Não teve nem uma grande contratação caríssima, etc. Toda a formação foi feita com profissionais da rede, porque eles não conseguiam fazer convênio com as universidades, eles estavam com problema de recurso. E isso eu acho que se mostrou como sendo algo acertado. Eu sei que é uma característica, muitas vezes, dos municípios pequenos, que tem uma baixa arrecadação, ele conta só com o dinheiro do Fundeb. Então, ele não tem muito recurso extra para fazer essas formações, etc. E um investimento muito grande. Então, eu acho que esse é um exemplo de um arranjo onde essas ações ocorreram no âmbito da secretaria. Acho que uma diferença é que vocês são muito menores e, portanto, vocês não contam com uma gama de profissionais como uma secretaria estadual de educação. Mas eu acho que essa é a vantagem de um consórcio. Quando você está no consórcio, vocês podem pensar vocês como uma grande rede, ao invés de pensar que é um conjunto de pequenas redes. Então, imagina que quem está reunido aqui nessa sala é uma rede, não sei qual seria a somatória de escolas que tem aqui, de X escolas e X professores. E que vocês podem compartilhar como consórcio, inclusive legalmente, porque ele é um consórcio constituído, de coisas entre vocês. Então, imagina que vocês organizam uma escola de formação. Aqui, pensando que a escola de formação não é um lugar físico, é uma maneira de trabalhar. Acho que essa é a ideia aqui da escola de formação de Goiás. É uma maneira de estruturar a formação continuada. Então, imagina que vocês resolvem criar a escola de formação da ANVAPA. Bom, aí é o seguinte, cada cidade pode ficar responsável pela formação de um conjunto de professores ou de uma área do conhecimento específica, levando em consideração as fortalezas que vocês têm. Então, uma rede que tem uma tradição em educação infantil poderia fazer, cuidar com seus profissionais da formação da educação infantil. Outra que já tem, há mais tempo, o Fundo de 1, podia ficar responsável pelo Fundo de 1. Educação Especial, etc. Então, pensar algumas dessas ações, mesmo a ideia do portal, com as informações, nossa, lá em Avaré, por exemplo, que é a cidade maior, então, talvez tenha lá na Secretaria de Planejamento um grupo bom de especialistas em tecnologia. Quem sabe eles não conseguem fazer um site para todo mundo. É só essas ideias que me vieram à cabeça ouvindo um pouco o Davi. A Paula, falando isso, a gente começa a lembrar também outras coisas que durante a apresentação do Davi a gente foi pensando. Então, essa questão que ela falou, eu acho que ele falou 700 professores ou profissionais da educação que ajudaram na construção disso tudo, do currículo. Isso legitima o que está sendo feito. Então, minimiza aquelas questões que em muitas redes aconteceu, dos professores ficarem contra, porque estão tulindo a minha liberdade, porque estão me dizendo o que eu tenho que fazer. Eles participaram, eles ajudaram, eles elaboraram junto. Então, diminui a quantidade de reclamação. não gostei disso. Ué, mas você participou, você ajudou a fazer, como não gostou. Então, isso ajuda. Essa participação, além de ter uma coisa de corresponsabilidade, que ele estava falando da responsabilidade compartilhada aí, secretaria de educação, diretores de escola, famílias, existe a responsabilidade compartilhada também dos professores. Fazemos parte de uma rede e qual a nossa contribuição nessa rede. Então, acho que são várias coisas que dá para aproveitar aqui no que o Davi trouxe. Davi, gostaria de completar alguma coisa? Só falando rapidinho, eu dei uma lida um pouco nas questões que vocês responderam pela manhã e me chamou um pouco de... não chamou a atenção, mas uma coisa que você constata olhando ali é que no monitoramento, que era a primeira pergunta que vocês responderam, vocês trabalham muito com uma lógica de um monitoramento muito aberto, muito qualitativo, através de resultados, de relatórios, de conversas com os diretores. E assim, uma coisa que a gente fez lá em Goiás foi justamente o contrário disso. A gente criou instrumentos para poder quantificar e a gente poder ter em números o diagnóstico, ter um monitoramento, acompanhar as escolas através de números. E aí é uma coisa que eu levaria, na verdade, deixaria para vocês mais como uma provocação de como que vocês podem estar fazendo para monitorar as escolas de vocês de forma mais quantificada. porque lá em Goiás, no início, quando esse monitoramento era feito de uma forma muito aberta, muito qualitativa, você terminava escondendo muitas coisas, até porque o sujeito que responde pela escola, ele também tem as concepções dele. Você pegar, por exemplo, não nesse aspecto aqui, monitoramento de ações da escola, mas, por exemplo, do censo escolar. Quando você vê uma pergunta do censo escolar, a escola tem quadra? Muitas vezes você encontra o secretário de uma escola que tem só um cimentão lá, com duas travinhas, fala que tem uma escola. O secretário de uma outra escola olha para aquilo e fala não, isso não é uma quadra, não tem arquibancada, o cimento não é bom. Então, ele fala que não é quadra. Quando você parte para um monitoramento muito aberto, você cai muito nesse tipo de questão de quem está respondendo, ele te dá uma resposta que não necessariamente ela é tão objetiva para você em termos gerenciais. E a provocação que eu deixo para vocês é mais nesse sentido. Bom, como que a gente pode pensar, vocês podem pensar em monitorar a rede de vocês de uma forma mais objetiva, mais fechada para vocês terem dados mais confiáveis?